Olá, tudo bem? Você já percebeu que à medida que você vai conversando, seus olhos vão se movendo, né? Os nossos olhos, teoricamente, têm nove posições para a gente colocá-los. A gente pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Vamos esquecer as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa conversa aqui hoje. Sobram seis. Duas para cima, duas na horizontal, duas para baixo. Mas, dependendo da sua atividade cerebral, o seu olho vai se movimentar em uma posição diferente. Vou fazer um teste com você aqui. Qual foi a cor da camisa ou da blusa que você usou domingo, passado? Olha, você já percebeu como é que o seu olho sobe na mesma hora? É praticamente impossível você lembrar da cor da camisa e da blusa, você ficar olhando para o chão. Na mesma hora, o seu olho sobe. Qual a cor dos olhos da sua mãe? Aí, o seu olho vai subir, precisa lembrar. Qual a cor do cabelo do seu melhor amigo? Olha como é que o olho sobe na hora. Por que o olho sobe? Porque o olho tem que subir para buscar a memória visual. Ele vai subir para onde? Ele vai subir olhando para a sua esquerda. Porque quando ele sobe olhando para a sua direita, você está criando coisas novas. Quando ele sobe olhando para a sua esquerda, você está recordando. Se eu quero recordar algo, qual a cor da camisa que eu usei domingo, eu vou fazer esse movimento aqui. Eu vou olhar para cima e para a esquerda. Agora, se eu quero criar, se eu sou um pintor, estou criando um quadro e quero fazer esse quadro ficar bem criativo, se eu me coloco na posição olhando para cima, para a direita, eu ativo a parte criativa visual do cérebro. Isso é muito importante, porque muitas vezes o sujeito chega em uma prova de vestibular, ele está olhando para baixo e ele não consegue lembrar a fórmula de física. Ele não consegue lembrar a fórmula de física porque ele está olhando para o lugar errado. Se ele pudesse levantar os olhos e olhar para a esquerda, para cima, ele ia ativar a memória visual. E a fórmula de física está lá esperando. Mas como ele está olhando para baixo, isso faz toda a diferença. Então é muito importante você entender a conexão que existe entre o olho e a memória. Tem muita gente que reclama que tem memória ruim. Tem nada a ver com memória ruim. Tem a ver com a inabilidade em usar apropriadamente o movimento dos olhos. Os olhos são chamados as janelas da alma. Eu digo nos meus livros que os olhos são as janelas da mente. Através dos olhos você pode melhorar a sua memória, pode melhorar o seu raciocínio, pode melhorar a sua criatividade, tudo através do movimento dos olhos. E você está recebendo essa informação. Claro que você tem que trabalhar com ela, né? Não é só receber a informação aqui. Isso aqui não é o suficiente. Você agora sabe, agora vai praticar. Essa é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.